Bom dia Lucas, Joaquim, vai até arriscar o chute, vai tentar, dali, bateu, GOOOOOOOL!!! Do Santos, Joaquim, camisa 28 de Londres. Tentando ativa da bola para o Faktanara, ganjáqui! Chegou! Tentando ativa da bola para o Faktanara, ganjá-lo para o Faktanara, ganjá-lo para o Faktanara, ganjá-lo para o Faktanara. Chutebol é para o Faktanara, ganjá-lo para o Faktanara e ganjá-lo para o Faktanara, ganjá-lo para o Faktanara. Tchau, tchau. 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 Tchau.